O domínio de uma massa de ar seco e frio sobre a região sul do Brasil proporciona dias estáveis, com temperaturas baixas ao amanhecer e agradáveis durante a sequência das tardes. Então, assim, hoje é um dia que tem um pouco mais de nebulosidade, é uma mescla entre nublado a períodos de sol entre Santa Catarina, Paraná. Por quê? Por conta da corrente de jato. O que seria a corrente de jato? É um vento que está alguns quilômetros na retaguarda da frente fria, que acontece em torno ali de, vamos colocar aqui, de 9 quilômetros a 13 quilômetros de altitude, aproximadamente. Nessa época do ano aqui, a gente tem as correntes de jato polar, as correntes de jato subtropical, que são ventos em altíssima altitude, muitas vezes atrapalham principalmente os pilotos de avião, que podem pontualmente ir contra esse vento, mas é um vento que é extremamente normal de acontecer, só que ele está lá no alto da atmosfera, ele está em grandes altitudes, né? E ele mantém esse padrão de nebulosidade variável. Eu vou estar mostrando isso nas imagens de satélite para vocês estarem observando. Esse vento, teoricamente falando, ele faz com que a gente tenha um pouco mais de nebulosidade agora pela manhã e depois, respectivamente, à medida que a frente fria vai avançando para as demais áreas do Oceano Atlântico, ele vai indo atrás dessa frente fria, ele vai indo na retaguarda dela. Então, ele vai se afastando e o sol vai aparecendo, vai ganhando espaço cada vez mais ao longo do dia. Então, o tempo é bom no dia de hoje, na maior parte do estado como um todo, e o tempo vai firmando, vai, respectivamente, sendo firme também para os próximos dias. Tanto nessa quarta, quinta, sexta e fim de semana, o tempo é bom. Apenas em alguns pontos do litoral que pode ter algum chuvisqueiro entre a quinta e a sexta-feira, mas é por conta de uma nova frente fria que vai estar passando e vai estar trazendo mais frio ainda para o fim de semana. Tá, eu vou estar mostrando a estrutura dos ventos em torno do nível de 250 hectopascais, entre 300 a 250 hectopascais que a gente consegue estar verificando a posição e o núcleo da corrente de jato. Então, aqui, percebe-se que o vento aqui está com 229 km por hora. Só que assim, pessoal, isso aqui é em torno de 10 km de altitude, 12 km de altitude. Então, é um nível bem elevado. Isso aqui não é em superfície, isso aqui é em altos níveis da atmosfera. Então, corrente de jato em altos níveis da atmosfera. Isso faz com que nós tenhamos um padrão de nebulosidade variável. Então, olha só, essas nuvens aqui, tá vendo? Essas nuvens aqui, que elas, em momentos, elas se fazem presentes, né? Elas fazem com que o céu fique com um aspecto de céu mais nublado, mas em momentos elas seguem... Seguem mais sumida, digamos assim, né? Em outras palavras, né? Por quê? Porque ela está oscilando, ó. Quer ver mais o satélite aqui, ó? Ó, em momentos elas aparecem, ó. Aqui, nesse ponto aqui que eu estou, ó. Nesse ponto aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Ó, aí, peraí, aqui, ó. Em momentos elas aparecem, em momentos elas somem. Em momentos elas aparecem, em momentos elas somem, tá vendo? Então, por isso, em momentos elas estão presentes e em momentos elas somem, né? Então, em momentos o sol ele predomina e em momentos o céu ele fica nublado. Mas assim, ó, teoricamente falando, hoje vai ser um dia com tempo bom, tempo seco, a temperatura ela segue mais agradável, mais amena. Olha só, boa parte do período segue aproveitável, tanto no Rio Grande do Sul como Santa Catarina. E repare que aqui, na região mais leste do Paraná, pegando alguns pontos do nordeste de Santa Catarina, ainda pode ter pontualmente algum chuvisco fraco e isolado, mas ao longo do dia vai melhorando e o sol ele predomina. Apenas nessas áreas mais do nordeste aqui do Paraná que ainda tem chance de chuva. Chance pra ter ocorrência de alguma chuva hoje e amanhã. Mas nessas áreas em tons de branco aqui, o tempo é bom. O sol ele acaba marcando presença com poucas variações de nuvens. E repare, pessoal, que o tempo é bom também na quarta, quinta, sexta e fim de semana em todas as regiões. Tirando essa região aqui mais do nordeste do Paraná que tem um pouco mais de nuvens e essa região aqui mais do litoral sul e litoral como um todo que vai ter a influência de uma frente fria que vai passar aqui sobre o Oceano Atlântico e deve estar reforçando um ar mais gelado no fim de semana. Então, assim, repare que tem alguns pontos com chuvisco fraco e isolado na sexta-feira nessas áreas do litoral. Nada que seja significativo, mas quem sabe pegue alguém de surpresa. Mas o tempo é bom nas demais áreas. Então, apenas aqui no litoral que pode ter algum chuvisco entre quinta noite e sexta-feira, mas nada significativo. E o tempo é bom durante boa parte do fim de semana. Então, o tempo é bom nessa terça, teoricamente falando, com um pouco mais de nebulosidade, mas que vai se diluindo, vai se desmanchando e o sol predomina. Na quarta-feira, o tempo é bom também. Quinta, o tempo é bom. Já começa a ter algumas variações de nuvens aqui no litoral na quinta-feira. Quer ver? Vou chegar aqui na quinta. Quinta-feira é aqui. Quinta-feira de manhã, já tem algumas nuvens de chuvisco aqui no leste. E na sexta também, repare. Já tem algumas nuvenzinhas de chuviscos. E provavelmente o fim de semana todo vai ser bem aproveitado. Repare nas mínimas. As mínimas, elas devem ficar mais baixas. Hoje amanheceu mais frio. Eu, por exemplo, aqui estou com 11 graus. Então, assim, amanhã, hoje a máxima deve ficar em torno dos seus 20, 22 graus, 18 graus do oeste à serra. Uns 24, 23 graus aqui no litoral. E uns 27, 30 graus aqui no norte do Paraná. Mas é que aqui a história é diferente. Ainda a frente fria, o domínio dessa massa de ar frio não teve impacto ainda. Agora, repare as mínimas. As mínimas, elas devem ficar próximas aí dos seus 5 a 8 graus. Nessas áreas em tons de vermelho, pegando o sudoeste e sul aqui do Paraná. E essas outras regiões aqui que não têm influência da massa de ar frio é 18 a 20 graus. Grande Foranópolis, entre 15 a 16. Norte do estado, entre 18 a 16 graus. Repare que essa massa de ar frio ainda segue marcando presença na quinta-feira. Entre 0 grau a 3 graus aqui na serra. Lages, Otacílio Costa, essa região aqui vai ficar entre 3 a 5 graus. Mas Urupema, São Joaquim e Bom Jardim, entre 0 a 4 graus. Podendo pontualmente negativar. Isso é regra tanto para sexta, para o sábado e para o domingo. Repare que o frio não dá trégua. Entende? E o início da próxima semana também é frio. Olha como é que fica a próxima semana. Ainda é frio, mas não tanto. Essa aqui é a diferença. Está certo? Inclusive vai ter dias que a temperatura máxima não vai subir muito. Olha a máxima de hoje. A máxima de amanhã, parecida com hoje. Olha só aqui no dia 11. Dia 11 é quinta-feira. Olha o dia 12, que é sexta-feira. Máximas de 17, 16 graus aqui no oeste. 15, 14 graus aqui na serra. 18, 20 aqui para o litoral. Está vendo? Olha aqui no Rio Grande do Sul, entre 18 e 17. Então é isso aí, pessoal. Mas seriam essas as informações aí para o dia de hoje. Então assim, é uma massa de ar frio e seco que ela é um pouco mais consistente. Ela tem um reforço. Ah, mas por que vai chuviscar no litoral sul e não nas outras regiões? Porque vai passar uma frente fria no oceano. Vai passar uma frente fria no oceano. Então acaba influenciando quem está mais no litoral. E ainda assim é um chuvisco fraco e isolado. Vai trazer aquele aspecto do céu mais nublado. E muitas áreas vão acabar passando sem chuva. Entende? Hoje eu até aprofundei um pouquinho mais sobre as correntes de jato. Mas de vez em quando é bom aprofundar sobre um assunto diferente. As correntes de jato, que são esses ventos fortes aí que acontecem na troposfera. Na alta troposfera. Eles são ventos que são mais comuns de acontecer nessa época do ano. Essa época do ano tem mais o que a gente chama de baruclinia. E o contraste de temperatura é maior. Então o inverno, outono, início de primavera, ele está sempre ali presente. Ele sempre vai estar ali próximo da frente fria. Sempre um pouquinho atrás da frente fria. Mas seriam essas informações de hoje. Nem vamos aprofundar muito isso, que é um assunto mais técnico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá aquele like. Compartilhe aí com seus amigos. Me sigam nas redes sociais, que eu sempre estou atualizando sobre o tempo. Beleza? Abraço, tudo de bom e até logo mais.